A Páscoa é Jesus, a Páscoa é a... Você tá ouvindo esse som? Que som é esse? Quem que faz esse som? Você sabe me dizer? É um animal? Que animal faz esse som, ó? Sim, é a ovelha! Será que tem alguma ovelha por aqui escondida? Eu não tô vendo! Você tá vendo alguma ovelha por aí? Sim? Me mostra, onde que tá essa ovelha? Ah, você achou! Ih, tem mais uma ovelha aqui? Você sabe me dizer aonde está essa ovelha? Ah, você é muito esperto! Você achou de novo! Duas ovelhas! Uma! Duas! Duas ovelhas por... Mais uma! Você tá ouvindo? Você consegue me mostrar onde está essa ovelha? Parece que essa tá mais escondida! Cadê? Muito bem! Você achou três ovelhas por aqui, ó! Uma! Duas! Três! Três ovelhas! Sabe, a ovelha é um dos símbolos da Páscoa Cristã! Um dia, quando Jesus estava se aproximando perto de um local onde João Batista estava, João Batista falou assim, Vejam, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo! É! João Batista comparou Jesus ao cordeirinho, que era sacrificado pelos nossos pecados! E foi isso que Jesus fez! Jesus deu a vida dele pra me salvar e salvar você também! Pra que a gente possa ter a vida eterna! Pra que a gente possa ficar limpo dos nossos pecados! Jesus é incrível mesmo, não é? Vamos cantar comigo? A Páscoa é Jesus, a Páscoa é a saída, na cruz ele pagou!